Música Venha para a década do oceano! Uma das formas mais eficazes de se proteger a biodiversidade, os ecossistemas marinhos e as culturas litorâneas tradicionais é a criação de áreas marinhas protegidas, porções do oceano geograficamente delimitadas com atividades regulamentadas. Na prática, essas áreas protegem a vida marinha e sua reprodução e permitem que os ecossistemas fiquem mais saudáveis. Estima-se que se 30% do oceano for protegido, ele terá seu equilíbrio e futuro garantidos. No Brasil, apesar de termos 25% de áreas protegidas e alguns bons exemplos, como Noronha, Abróleos e Atol das Rocas, falta proteção efetiva aos recifes de coral e manguezais. A maior parcela das áreas marinhas protegidas está em alto mar e carece de implementação efetiva e fiscalização. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio, Repsol Sinopec. Apoio, TV Cultura e Braskem.